Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papacapim na área Olha o azulãozinho pardo aí na área Cuida! Esse no azulãozinho diferente, viu rapaziada? Bora garoto É rapaziada Aqui é raça, vamos É raça Passarinho que saiu recente E muda, já está cantando bem demais Passarinho é top Quando é diferente, é diferente, né rapaziada? É diferente, viu rapaziada? Desespero está aqui Maluco, doido para pegar ele Mas ele não abraça cara não, viu? É o pardo Cuida Azulãozinho diferenciado, rapaziada Está aí tudo Passarinho, é? Deixa eu botar ele aqui no preguinho Agora eu tenho que ficar à vontade Bora rapaziada Mostra que tu é diferente Aí sim Bora pardo Bora pardo Ontem eu dei um testezinho com a aratiraca Hoje o teste é com essa máquina aqui Se cantar com essa aqui, meu filho Canta com qualquer um Aqui não dá tempo para nada não É um canto atrás do outro Os telhos de cantar são muito parecidos os dois E esse é o garoto Vamos mandar fazer uma gaiola dessa daqui Uma gaiola dessa daqui, né? Bonita essa gaiola Bora rapaz Bora garoto Aguentar o acosto desse garoto aqui, meu filho Tem que ter raça Bora rapaz Bora garoto Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia, Querosene e Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco